Fala, mãe! Cheguei no Rio, viu? E olha que eu tô aqui, ó. Quem veio comigo? Olha o meu namorado, ó. Olha ele aqui, ó. Gente, boa! É, solta um beijinho pra mãe. E a senhora não vai acreditar que eu tô aqui, ó. Minha namorada nova, ó. Tchau, sogrinha! Dá um tchau pra mamãe, pra tua sogra. Tchau! Fala assim, tchau, sogrinha! Selinho, 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 selinho agora. Selinho pra mandar pra ela. Vai, 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 vai. Fala, mãe! Cheguei no Rio, viu? E olha que eu tô aqui, ó. Minha namorada nova, ó. Fala assim, ai, tão gostosinho! Beijo, sogrinha! Dá um beijo, sogrinha. Fala assim, beijo, sogrinha! Oi, mãe! Tudo bem? Cheguei no Rio, viu? E olha que eu tô aqui, ó. minha namorada nova dá um tchau pra mamãe vai dar um tchau pra tua sogrinha rapaz vai 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 dá um tchau pra sogrinha sogrinha o caralho é isso rapaz que grosseria vai terminar comigo tô aqui no rio é cheguei aqui no rio você não vai acreditar olha quem tá aqui comigo olha ele veio aqui ó meu namorado aqui ó veio comigo pro rio dá um tchau pra mãe a mamãe aí meu namorado veio disse que você valeu a vai dormir lá em casa hoje né amor manda um beijo para ela vai ela é tímida porque ela é tímida mas a gente tá junto já dois meses né ela é tímida muito tímida ela meu amor é uma pegadinha na verdade mas é aqui ó o cara tá gravando ali vem cá vem aqui ó o cara gravando ali lá do outro lado ó uma pegadinha na verdade chega aqui desculpa brincar eu tava gravando aqui tu nem vi a câmera ali ó deixa eu falar pra tu tá vendo ali ó dá um tchauzinho ali ó quem veio comigo ó meu namorado ó solta um beijinho pra mãe tchau sogrinha cheguei no rio viu que olha que eu tô aqui ó minha namorada nova ó fala assim ó então gostosinho só sogrinha o caralho